O banco, o agente financeiro, muitas vezes ele não vai aceitar esse documento para efeito de acesso ao crédito rural. Então, para cada política pública vão ter que ter comprovantes ou critérios, além da apresentação da DAP. E aí, eu queria só aproveitar e fazer mais uma informação aqui em relação ao tamanho da área, que foi um pouco do que o Jesus contou. O que acontece? Sempre a emissão da DAP, você vai ter que fazer uma análise entre as rendas que as famílias apuram naqueles estabelecimentos rurais, agrícolas, agropecuários, que eles trabalham com as atividades de extrativismo, ou seja, eu tenho um conjunto de rendas vindas dessas áreas de agricultura, pecuária e extrativismo. E prestação de serviços não agrícolas, mas de âmbito de comunidade tradicional. Mas se eu tenho uma área pequena de terra, há de convir que eu vou ter uma produção agropecuária pequena, né? Porque eu não tenho quase terra nenhuma. E se eu atuo, por exemplo, e você tem uma pessoa da família, vamos supor que a mulher dê aula, lecione, mesmo que ela tenha dado aula por cinco, seis meses, nos últimos doze meses, se comparar com uma produção agrícola, por exemplo, pequena, a renda da atividade de lecionar vai ser maior do que a renda, adivinhando ali, do estabelecimento rural. Com isso, a família não vai ter direito a DAP, né? Então, sempre essa análise tem que ser feita dessa forma. E aí, eu queria lembrar o seguinte, tivemos recentemente uma auditoria do Tribunal de Contas da União que bloqueou várias DAP, inclusive de quilombolas. Muitos dos bloqueios foram por questões de falta de informação. A família não informou uma determinada coisa e eles estão cobrando essa informação, mas não houve fraude, tá? Então, a família que está com a DAP bloqueada por esse motivo, facilmente vai poder comprovar e desbloquear a sua DAP. Para isso, ela vai ter que procurar quem emitiu a DAP. Se foi a EMATER, procura a EMATER. Se foi o sindicato, procura o sindicato. Só que o que acontece? É justamente pelas vantagens que a DAP dá, concede para as famílias, que muita gente quer burlar as regras, né? E com isso, nós tivemos milhares de DAPs bloqueadas de pessoas que, de fato, não tinham direito a elas, porque não se enquadravam na condição de agricultor familiar. E realmente é muito difícil para o emissor de DAP conhecer todo mundo, como eu acho que ou Jesus ou Július comentou aqui agora há pouco. A EMATER em Minas Gerais, só no ano passado, emitiu 74 mil declarações de aptidão. Só a EMATER, né? E aonde ela estava presente. Então, assim, tem todo um trabalho muito grande. E além de ter esse trabalho, muitas vezes a gente lida com uma situação de desconfiança. Então, por conta dessa desconfiança, pelo fato de desconhecer o agricultor, e pela existência de fraudes e recomendações do Tribunal de Contas da União, a cada dia que passa, estão exigindo mais e mais, estamos exigindo mais e mais documentos para dar legitimidade àquela demanda e àquela emissão de DAP. Com isso, eu quero lembrar que informar ao emissor de DAP dados errados, omitir informação, pode ser prejudicial para a família. Da mesma forma que deixar um outro utilizar sua DAP, que foi o Jesus, que o Jesus comentou, né? A gente fala assim, de vender o direito da DAP, né? Até isso, pode causar prejuízo à família detentora, de fato, da DAP. Isso é a história de vender. Ela pode ser punida, né? E vai sofrer os processos administrativos, policiais, que forem pertinentes, né? Com isso, eu quero dizer o seguinte para vocês. Tem muita gente que quer se aproveitar de comunidade quilombola, nós estamos de olho, mas só nós não somos suficientes para fazer o controle disso tudo. Por isso, existe o controle social da DAP. Qualquer cidadão tem o direito de denunciar um fato errado e o emissor de DAP, no caso, a EMATER, e o Sindicato dos Trabalhadores e outros emissores, eles podem solicitar documentação complementar para dirimir dúvidas, para esclarecer os fatos e para melhor fundamentar o processo, ok? esses esclarecimentos que fazem necessários frente a esse monte de DAP bloqueados, de TNP, de CPFs bloqueados, de agricultores familiares e de outros que nem agricultores familiares são que tentaram passar, fraudar esse benefício, ok? E aí E aí E aí Obrigado.